É isso aí galera, hoje é sabadão, estamos aqui na São Paulo, Pará, queridos, e tem mais duas malucas que vai se jogar do avião, tá ali toda preparada e equipada. E aí Michele, e aí, tudo bem? Preparada para o salto? Parada de gelada essa mão, hein? E aí, essa ideia maluca surgiu como? E trouxe um amigo ou foi ela que chamou? Não, eu acho que é ela que chamou. Tá preparada? Não. Isso aí, show de bola, você tá sabendo que a aventura começa a 12 mil, pesa mais de 100 km por hora, né? Perfeito? Então me viu na sua frente, sorria, você é seu paparazzi. Fechou? Vamos embora? Partiu, nos vemos lá em cima, valeu. Valeu. Não, 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 não. E aí, Michele? E aí, Michele? E aí, meu Deus? E aí, meu Deus? Autorizada! Bora! Agora vai dar uma grandezinha! Isso aí! Vou legalizar! Bora lá, futura! É! Bora lá! E aí, Jessica? Preparada? Tem coragem de autorizar! E aí, Miki? Estou com medo! Está com medo? Como assim? Fala! Fala com medo! Isso aí, mulher! É! Tá olhando aqui, ó! Apenas o nosso caminho agora! 6 mil pés! Vamos continuar subindo! A prova é que eu ligar essa câmera aqui! Vou estar enquanto virando! Tão sorrisão no rosto! Cuide o salto! Fechou? Valeu brisar! Vambora! Pra cima! E aí! Gostou? 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 Se inscreva no canal 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 It's the edge of the world In all of western civilization The sun may rise in the east At least it's settled in a fun location It's understood that Hollywood sells Californication Hey, you're a surgeon, bear a while to break the spell of aging Celebrity skin, is this your gender? Is that what you're waiting? First born unicorn High course of hope Here we are This is the time that we have to fight And here we are E aí, Michel, e aí, comecei o passeio aí? Está curtindo a vista do meu território? Olha lá, já sabe que está na metade do caminho, 6 mil pés, vamos pra 12, é um saldo melhor, bora a motivação de forno, bom saldo pra gente. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música